Atenção pra você então aqui do nosso canal Vendas Toritama e Região, trazendo vídeos todos os dias pra você. Chegando aqui mais um fornecedor pra você. Olha, você vai conferir aqui um fornecedor de blusas femininas e vestidos, beleza? A Débora Confecções está aqui esperando você no calçadão Miguel Arraiz. Pessoal, blusas aqui, olha o preço de quanto, meu amigo? Nove reais, olha o preço. Pessoal, nove reais a gente tem aqui pra você, blusas femininas aí então. Olha só, com moda evangélica, né? Com frases aqui, ó, as frases aqui, gratidão. Tem ali então, feliz da nação cujo Deus é o Senhor. Pessoal, muitas variedades pra você aqui em blusas, lindas blusas. Que tecido é esse? Que tecido é esse? Filtocido, filtocido, né? Tem temáticas também aqui, ó, do TikTok, beleza? Blusas aí do TikTok, Wi-Fi. Galera, pra você que está chegando aí então em nosso canal, vai comprar essa mercadoria, deixa eu trazer aqui, tem mais aqui, tem vestido também, né? Os vestidos, sabe quanto? Nove reais. Nove reais, pessoal. Nove reais a blusa, nove vestido aí. Pra você que tem a sua loja aí de preço único, a gente tem aqui pra você, olha só as variedades lá em cima, beleza? Os fornecedores estão aqui esperando você com essas variedades. Esse é vestido também, né? Esse aí, que tecido é esse? É do suplex. Suplex, né? É. Pessoal, vestidos aí, suplex, doze reais, não é isso? É doze reais. Pessoal, doze reais, peças a partir de nove reais a gente tem aqui pra você, vestidos aí ao preço doze. E você conferindo aqui em nosso canal, fornecedor aqui, ó, lindos vestidos, a gente tem pra você aqui, beleza? Então aí você que está chegando em nosso canal aí, conferindo essa mercadoria, deixa eu trazer aqui o contato pra você, beleza? Olha só. Débora Confecções, blusas e vestidos, zero oito um nove, nove dois sete nove, trinta e dois, trinta e quatro. Calçadão, setor azul, rua verde, é, banco cento e cinco, cento e seis, está aqui no Calçadão, beleza? Esperando você aí, com essas variedades aqui em vestidos, beleza? Vestidos aqui e blusas pra você então aí. Olha só, as variedades aqui pra você também. E a gente aqui conferindo em nosso canal, vendas todo de tamanho e região, aqui, essa mercadoria top aí pra você, beleza? Esse aqui, esse aqui é o GG, né? É, o GG de suplex, né? GG suplex. Pessoal, ótimas mercadorias pra você aqui em nosso canal, beleza? Deixa eu abraçar aqui a todo o pessoal que está aqui, ó. É, deixando comentários. Ô, Zé Andoriguete, abração pra você. Abraçar aqui a Isabela Ferreira, tá certo? Galera que está aqui então, sempre aí o Nildo na Feira do Jeans. Abraçar aqui o Rony também, o Dinho Oliveira, o Magai Vettuber. Pessoal, fornecedor de blusas femininas e vestidos, a gente tem aqui pra você em nosso canal, vendas todo de tamanho e região. Galera, então, deixa aí seu like. Camila Eloísa, abração pra você. Todo o pessoal que está aqui, sempre, sempre, vão deixando comentários aqui em nosso canal, beleza? Abração, sucesso sempre em nosso canal, vendas todo de tamanho e região. Então, você conferindo aqui, ótimos fornecedores. Falou então, pessoal.